A Escolinha de Futsal do Fute Almeirim já arrancou. O clube já organizou o terceiro treino e com a presença de 12 atletas, classificando o resultado de muito bom. Esperam que o número de crianças aumente todas as semanas. Estão preparados para lhes ensinar, sempre de uma forma divertida e equilibrada, esta fantástica modalidade, sublinham os dirigentes do clube almeirense em comunicado. Os treinos realizam-se às quartas-feiras, das 16h30 até às 18h, no pavilhão Alfredo Bento Calado, e destinam-se a meninos e meninas dos 5 aos 12 anos de idade.